Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e esse aqui é o regulamento completo agora aqui do nosso concurso cultural fotográfico da EPF e no final eu avisei algumas pessoas que poderia não ter que mudar o nome, mas no final a gente não precisa mudar o nome, a gente pode continuar com esse concurso fotográfico cultural da escola pública de fotografia o problema estava na premiação, então como o nosso concurso não tem uma premiação física, nem dinheiro, nem nada nem produto, então ele pode continuar com esse nome eu vou falar aqui assim o que pode e o que não pode agora e uma coisa que eu queria falar pra vocês antes era que esse prazo que existe dentro de concursos o nosso prazo vai até dia 25 de abril de 2014 esse prazo que existe dentro de concursos ele serve pra que você capriche no seu trabalho, na sua foto que é o nosso caso e que você vá lá e faça suas fotografias e depois veja assim nossa, será que ficou boa ou não ou se tem uma outra melhor ainda é por isso que existem esses prazos não adianta você pegar e colocar uma foto já hoje que assim, o prazo abriu hoje você já coloca a foto porque não vai adiantar assim porque ser o primeiro, ser o último não vai fazer diferença alguma e esse prazo existe pra que você pense bem em qual fotografia você vai mandar pra que você capriche no seu trabalho pra que você tenha chances de concorrer pra que você tenha chances de ultrapassar o limite que a gente acabou de falar esses limites esse prazo aqui é uma chance pra que a gente capriche mais o nosso trabalho pra que a gente possa mandar alguma coisa assim um pouquinho melhor elaborado então é pra isso que existe esse prazo então o prazo vai mudar só pra 6 horas a mais vai ser no dia 26 de abril às 6 horas da manhã eu fecho esse grupo e aqui eu vou falar o que pode no concurso pode usar preto e branco pode usar cor pode ser qualquer tipo de câmera fotográfica ou celular e pode usar qualquer filtro físico um filtro que vá na frente da lente tudo que você fizer com a luz antes que ele chegue até o sensor é válido como fotografia mesmo se for múltiplas exposições vamos supor que a Nikon tem a capacidade de fazer múltiplas exposições eu posso fazer múltiplas exposições lá porque ele vai me fazer um arquivo só em JPEG ou em RAW o melhor é que seja em RAW bom, então é assim tudo que você fizer antes da luz chegar até o sensor é válido depois que você fizer assim depois dessa foto que você está no computador e tudo que você fizer depois da foto ter sido capturada pelo sensor daí não é válido qualquer filtro que você coloque qualquer coisa que você coloque ali não é válido você só pode mexer nas cores no contraste e colocar um pouco de vinheta só esses ajustes de cores qualquer filtro que você coloque eletrônico em cima da fotografia já é uma montagem porque ele vai em um filtro ali mesmo que esse filtro seja transparente e mais nada ali assim já é uma montagem então isso não é válido então lembrem-me o que vocês vão fazer tudo que acontece do sensor para a frente da lente você pode usar qualquer filtro pode usar aquele plástico para dar uma esmaecida na imagem pode usar água para deixar mais suave pode usar qualquer coisa qualquer tipo de efeito que você faça antes da luz chegar no sensor depois que a luz chegou no sensor e já está feita essa imagem para trás você já não pode usar nenhum programa porque está fora das regras de qualquer concurso internacional ou qualquer concurso sério mesmo esses programas que usam para alterar as cores do céu para ficar com esse contraste às vezes aparece muita foto preta e branca que parece HDR por causa desses programas e esse tipo de programa também não é válido no concurso porque ele altera muito as cores altera muito o contraste e tira completamente uma realidade e não é uma realidade criativa porque é uma realidade eletrônica feita por um programa que alguém fez ali agora o que não pode aqui no concurso não pode flash não pode HDR não pode montagem não pode manipulação não pode esses programas que distorcem muito as cores da fotografia o que mais? e não pode marca d'água nome na fotografia logo isso não pode nada a página já está aberta aqui só que ela não está aberta para fotografia ainda para postar ela só vai abrir depois do dia 5 depois do pique-clique no Rio e a gente só abre depois aqui então para que vocês caprichem na fotografia o e-mail também já não vai mais a gente não vai mandar por e-mail porque tem mais gente preocupada com o e-mail do que com a fotografia que ele vai produzir então já não vai precisar de e-mail nesse primeiro concurso o link vai estar aqui na descrição do vídeo mas essa página só abre depois do dia 5 para que vocês caprichem na fotografia para que vocês não pensem assim em colocar a foto assim o mais rápido possível então o que a gente quer é que vocês cresçam que vocês aprendam a fotografar então aproveitem esse tempo esse prazo de inscrição aqui para que caprichem na fotografia que vá lá e faça algumas e escolha a melhor e não simplesmente venha e coloque assim seja o primeiro porque não vai adiantar nada os jurados também eles não vão olhar nada na fotografia a não ser a ideia e a composição mesmo que não tenha cor nenhuma eles só vão olhar a ideia e a composição essa coloração se é cor ou preto e branco isso não vai adiantar em nada a gente vai só ver principalmente essa ideia o que você criou ali o que essa fotografia que você mandou vai estar expressando para a gente aqui e é isso que a gente quer ver e é isso que importa mais para a gente então é isso aí pessoal muito obrigado clique no gostei se você gostou capriche na foto e participe muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau